Sou um jogador muito ousado, gosto muito de um contra um, jogador de equipe, que pensa muito bem no jogo, se adapta ao jogo e gosta muito de fazer gol. Eu jogo pela ponta esquerda também, quando eu comecei nas categorias de base do Sub-11, eu jogava pela esquerda também, na seleção brasileira eu jogo pela esquerda, mas onde eu me sinto melhor é na ponta direita. Todo mundo sabe que eu sou muito fã do Neymar e ali para mim foi um dos dias mais felizes da minha vida, eu fiquei muito feliz, muito honrado e como eu falei, é um privilégio, é um privilégio estar jogando no Santos, é um privilégio jogar com a camisa 11, que é uma camisa que tem muita expressão, tanto no futebol nacional quanto no futebol mundial e creio que, cara, é só se divertir e jogar futebol. Bom, por estar jogando hoje no Santos e na atualidade, creio que sim, mas é como eu te falei, o Santos é muito diferente, a base do Santos é muito diferente e pode ter certeza que vão vir outros garotos e vão impressionar o mundo. Cara, eu lido da forma mais simples possível, creio que, como eles têm a preferência, eu só tenho que jogar futebol, não tenho o que ligar para isso, isso eu deixo para os meus pais, para os meus empresários, para a doutora Marisa e deixo isso com o Santos também, eu só tenho que me preocupar em jogar futebol. É claro que a gente fica feliz em saber que o Barcelona está nos olhando, como os outros grandes clubes da Europa também, mas eu só me preocupo em jogar futebol, em estar feliz aqui no Santos, que é o clube que eu tenho o maior orgulho de estar jogando, então só me preocupo em se divertir em jogar futebol e deixo isso para o resto da campo. Com certeza, o Barcelona é um grande clube, como outros também, como o Real Madrid, como o Manchester United, como o City também, são grandes clubes. Como você falou, se isso é um carimbo ou não, o maior carimbo é estar jogando no Santos, que é o maior clube do mundo para mim, onde o Pelé jogou, onde grandes jogadores jogaram. Então, já que eu jogo no Santos, isso também é um carimbo de ser um jogador de qualidade, já de jogar no Santos. Mas creio também que isso é um bastante, valoriza muito o jogador. Cara, te falar a verdade, eu não sabia disso. Como eu te falei, eu sou focado em jogar futebol, em me divertir. É claro que isso eu deixo para o resto da campo, deixo para a minha mãe, para os meus empresários, e só me preocupo em jogar bola. Creio que sim, porque é um clube que já passou muitos brasileiros por lá, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Ronaldo Fenômeno, Neymar. Então, é um clube que os brasileiros se dão muito bem lá. E, cara, é um clube que eu admiro bastante, assisto aos jogos, sou fã. E tem um admirador lá, que é o Messi, né? É ídolo lá. Então, é um clube que os brasileiros se dão muito bem. E, é claro, o Barcelona é o Barça, né? Com certeza, são futebols idênticos, um futebol alegre, ousado, que propõe o jogo, que quer mandar o jogo todo, quer pressionar, que são clubes gigantescos e que estão sempre brigando por título e estão sempre mostrando o seu futebol. E se encaixam totalmente porque são os maiores do mundo. Com certeza, a gente sonha em jogar em grandes clubes da Europa, em jogar em grandes ligas, como a Champions League, como a La Liga, como a Premier League também. E, creio que o meu maior objetivo hoje é estar no Santos, é ser campeão pelo Santos. Minha cabeça está totalmente aqui. É claro que a gente sonha um dia, sim, em jogar na Europa, em jogar uma Copa do Mundo, em ser o melhor do mundo. Mas, é como eu te falei, só quero jogar futebol, só quero estar feliz aqui no Santos. Eu estou muito feliz aqui. Espero ganhar títulos como paulista, brasileiro, libertadores e sair daqui feliz com tudo e poder fazer minha carreira também na Europa. Não, a nossa conversa é mais de vamos jogar o FIFA, vamos sair para comer, para tomar um sorvete, isso e aquilo. Como eu te falei, a gente está totalmente focado em só jogar futebol. É claro que a gente vê as notícias, vê o que o povo está falando, mas a gente não comenta. A gente só comenta em jogar futebol, em estar feliz com tudo isso que está acontecendo com a nossa vida e se divertir. O Kaique é um cara que eu sou suspeito a falar porque a gente chegou, teoricamente, junto aqui no Santos, né? A gente está junto desde os 11 anos de idade e o Kaique é um zagueiro extraordinário. Tem uma saída de bola muito boa, é bom no jogo aéreo também, tem uma visão de jogo muito bem, raciocínio muito rápido, ele entende o jogo muito bem e é um cara que é fantástico. Espero que possa durar um bom tempo, né? Mas isso para mim é motivo de muita alegria, cara, não tem explicação. É um gol simples, foi um gol simples, mas até hoje eu não sei o tamanho e tanta responsabilidade que esse gol tem. Como você falou, foi anos para ser batido e graças a Deus eu bati esse recorde e espero que dure bastante tempo. Cara, minha família é minha base, é tudo para mim. Creio que são pessoas maravilhosas e que tudo que eu estou conquistando hoje, tudo que eu tenho eu devo a eles por todo apoio, por toda motivação que eu tenho. E eu jogo por eles, jogo por mim também e minha avó é uma pessoa que se não fosse ela seria muito difícil de eu estar hoje vivendo esse sonho. E meus irmãos também são tudo para mim, eu amo muito eles. E claro, minha mãe, meu pai, tem primos e tios, então assim, cara, é tudo. Minha família toda, graças a Deus, eu tenho todo mundo perto de mim, todo mundo que me apoia, me deixa bem tranquilo e feliz para jogar futebol. Ângelo Gabriel, Ângelo Gabriel, tanto o caso do Arcângelo Gabriel. Tá bom. Só Ângelo, só Ângelo, só. Mas você gosta? Gosto, gosto. Só meu irmão que me chama, o mais velho que me chama de cabeçudo. É porque eu tenho uma pulseira minha que foi desde criança, né, só que agora ela tá, meu pai deu uma arrumada nela, que é o que eu ganhei da minha madrinha, minha madrinha faleceu e eu carrego comigo e eu quero jogar com ela porque me dá sorte. Ah, um pouco, né, gosto de andar cheiroso, gosto de andar com roupa bonita, mas tudo dentro dos conformes. Ah, depende, vai de jogo também, tem jogo que eu falo, não, esse jogo eu vou mais simples, tem jogo que eu boto um corte diferente, faço uma listra diferente, vai de jogo, de jogo. Vamos dizer que em duas, em duas semanas, três, não, cinco. Cinco. Não sei, acho que vinte, só tem uma só. Vai ter mais ou não? Não, não, tá bom por agora. Tá bom. Caique. É, quantos possíveis? Procuro assistir futebol brasileiro, procuro assistir futebol europeu também, futebol feminino também acompanho bastante, principalmente o Santos. É, acompanho também X1, né, que tá sendo uma atualidade agora do momento. Ah, procuro ver quantos possíveis, sei lá, vinte, vinte, dez jogos por semana. Eu gosto de basquete, Fórmula 1, é, golfe também. Ah, jogar videogame, andar na praia, ficar com meu irmão, é, jogar bola também. Muito. Recomende? Ah, pagode, trap, sertanejo, sou muito eclético. Rock, samba, tudo, escuto tudo. Palperrecido, pagode, palperrecido. Muito. Sou católico. Sim, ainda estudo. Tá, o que você tá estudando? Ah, eu tô no terceiro ano. Ah, tá, eu tô no terceiro ano do ensino médio. É, do colegião. É, do colegião. Ah, tá bom. Estudo inglês também, espanhol. Alegria. Alegria e humildade. Eu sou um pouco teimoso. Deixa eu ver o que mais. Eu gosto de irritar as pessoas também. Sou muito irritante. É claro, né, não pode mais sair na rua, não pode ir no shopping. Mas eu fico tranquilo, é bom receber os carinhos das pessoas. Não pode mais sair na rua, não pode mais sair na rua.